Cristina, como é a sensação de trazer para Portugal mais uma medalha de ouro, mas desta vez a sua primeira título individual? Sim, é maravilhoso, é uma sensação extraordinária, é de um trabalho de 4 anos e muita ajuda do treinador, da assistente Mariana aqui e de tudo em geral, seleção. Cristina, e depois desta receção, com tanta gente aqui à sua espera, o que é que lhe vai na alma agora? Olha, é espetacular, é obrigado pelo apoio, pelo público, estou muito agradecida a todos. Quero dedicar essa medalha a alguém, já que estava a falar em dedicar a medalha. Se dedico às pessoas que me ajudaram, especialmente à Mariana, a todos, e ao treinador, porque aí tento de ajudar. Parabéns. Muito obrigada. Cristina, só mais uma pergunta, depois de tantos Jogos Paralímpicos, o que é que fez a diferença nestes Jogos para ganhar essa medalha? É ter força e nunca desistir, é lutar até ao fim, e nós conseguimos, temos que lutar até ao fim. Assim, e obrigado.